Eu tenho cinco dicas incríveis de moda que você pode praticar no seu dia a dia, fácil, rápido. Gente, e quebra um galho naquela hora que a gente mais precisa. Bem-vinda de volta ao meu canal, bem-vinda para você que acabou de descobrir o canal. Eu me chamo Letícia Oliveira e quero ajudar você com o vídeo de hoje. Bem, então vamos lá, gente. É muito rápido, é muito simples, é muito prático o que eu uso às vezes quando eu preciso daquele look sem nenhuma complicação. É fato. Por exemplo, eu já estou aqui, lógico, proposital, né? O look que eu quero mostrar para vocês. Eu estou com uma t-shirt, ela é mais larguinha, ela é mais soltinha, funciona com camisas também e outras blusinhas, regatas que você tem em casa. Um elástico de escritório, aquele elástico que tem no escritório, super básico. O que que eu faço para manter a blusa um pouco mais organizada dentro da calça? A gente bota tradicionalmente assim, né, gente? Mas às vezes sai, às vezes não dá certo. Então, o que que eu faço? Eu junto, pego a pontinha da camisa ou da blusa e uso o elástico e dou assim umas duas, umas três ou quatro voltas. Vocês viram que ficou aqui um biquinho? Esse biquinho eu coloco para dentro da calça. Com isso, eu quero usar ela daquele jeito folgadinho que a gente ama, né, gente? Pronto. Acabou. Não vai ser uma blusa que vai me dar trabalho para ficar saindo de dentro da calça. Ah, vale para short também essa dica e vale para saia, principalmente saia de cintura alta. Mas então, é uma dica muito boa que eu utilizo no meu dia a dia, quando a blusa, a camisa, a regata não me dá paz necessária dentro da calça. Outra dica muito legal é na manga da camisa. O que que eu faço quando, às vezes, ela fica enchendo o saco, fica descendo, ou eu não quero que fique este acúmulo de tecido, gente. Então, este é o exemplo aqui de uma levantada de manga clássica do dia a dia. E este outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é algo mais organizadinho. Você vai desabotuar o punho da sua camisa e dobra, como se você fosse dar várias dobras. Mas você vai deixar exatamente na dobra, deixa eu virar aqui, né, senão vocês não vão conseguir ver. Deixa mais ou menos, gente, assim, um palmo. Para quê? Você vai precisar dar mais uma segunda dobra, que é aqui. Termina no punho. O punho está aqui. E o punho, agora, você vai dobrar em cima da segunda dobra que você deu. Olha só como este negócio fica mais organizadinho. Esse aqui é o clássico, esse aqui é o organizadinho. Vocês entenderam? Não fica o acúmulo que está aqui de manga. Fica mais soltinho. Fica a manga 3 quartos também, que é super chique e elegante. E combina com qualquer camisa. Qualquer camisa você pode fazer isso. Tá, meninas? Então, fica a dica aí de uma manga dobrada e muito bem organizada no nosso braço. A outra dica também, gente, apesar do blazer não tem nada a ver com o look, eu sei, estou ciente disso. Eu só aproveitei que eu estava com o mesmo look da camisa e joguei o blazer por cima para dar uma terceira dica para vocês. O que vocês vão precisar para as próximas dicas é um rolo de fita dupla face. Vocês não têm noção o quanto esta fitinha é abençoada para nós mulheres e eu vou provar. Primeira dica que eu vou dar com ela. Você vai cortar um pedaço, tá, gente? Corta o pedaço. É dupla face, gente, porque ela cola dos dois lados, tá? Estou explicando porque realmente tem gente que não conhece. Então, você vai grudar ela na lapela do seu blazer. Lê, mas por que a lapela? Sabe quando a lapela está amarrotada e você bota água e você tenta e o negócio não passa? Espirra água e passa, melhor dizendo. E aí a lapela não fica? Pega um pedacinho de fita dupla face, cola atrás aqui da lapela, né, do seu blazer, tira a fitinha verde ou a fitinha a outra face, né, gente? Da fita dupla face e aí você vai colar, minha amiga. Pronto, ó, eu quero ver essa lapela sair do lugar novamente, enchendo o saco, porque tem dia que você não tá afim de passar engomadinho, direitinho, bonitinho, então empurra a fita dupla face nesta lapela, porque o blazer vai ficar lindo, pronto, rápido, às vezes até pra um dia de trabalho. É ou não é? Então, anota aí a primeira dica com a fita dupla face pra lapela do seu blazer. Outra dica top com fita dupla face. Vocês estão vendo aqui que o meu decote tá profundidérrimo, né, gente? Eu nem sei se existe essa palavra. Você vai pegar mais um pedacinho de fita dupla face, vai colar na pontinha da onde você quer grudar do outro lado para que o decote fique exatamente do jeito que você quer. Eu já estou aqui com um pedacinho bem transparente, eu já tinha tirado a parte verde pra fazer teste pra vocês, pra ver se ia dar certo, e deu. Este vestido aqui é um saco. Toda vez eu preciso dar um jeito nele. Então, eu venho e colo exatamente onde eu quero. E voilá! Pronto! Se você tem um decote que te perturba e você ainda não teve tempo de mexer na costureira, ou você mesma não teve tempo de dar um pontinho, minha amiga, pega a fita dupla face, coloca, gruda direitinho, cola direitinho aonde você quer que ela fique, que com certeza vai ser uma mão na roda para aqueles dias que você não está com nenhuma paciência e você precisa colocar isso em prática. O seu dia a dia tem que ser rápido, tem que ser prático. Então, fica a dica. E outra dica maravilhosa, você está super afim de usar aquela pantalona com rasteira, mas aí você não fez bainha, não mandou para a costureira. A fita dupla face, eu disse, é nossa amiga, nossa companheira, ela quebra galho. Mas eu estou de rasteira proposital e ela é horrível. Essa calça é horrível para rasteira, eu vou arrastar no chão, eu vou pisar. Botei um banquinho aqui para mostrar para vocês. Agora, peraí, que eu tenho a parafernália do microfone. Deixa eu tirar o celular aqui. Vou botar no banquinho para não ter nenhum acidente. Vamos lá. Peguei um pedaço maior, mas você pode fazer em pequenos pedaços, tá? Colei aqui na ponta da barra da calça, ok? E aí agora eu vou tirar, ok? Descartei isso aqui. E aí eu vou dobrar exatamente a altura que eu quero, ou na altura que eu quero, para que não arraste no chão. Dobrando para dentro, né? Eu já tenho uma noção mais ou menos aqui. Dobrei. Colou. Não sei se vocês estão conseguindo notar, mas eu vou dar zoom aí para vocês. Deixa eu chegar o banco para cá. Grudou, gente. Colou. O ideal é você fazer na calça inteira. Claro, fiz aqui um pedaço. Só para mostrar para vocês que funciona. Para a barra daquela pantalona que você quer usar no dia, com uma rasteira, com uma sapatilha. Ok? Óbvio. Isso tudo é um improviso, não é, meninas? O certo é você levar para a costureira e mandar fazer a bainha para aquela calça que você só quer usar com rasteiras ou calçados sem salto. E minha última dica muito valiosa são para os cintos. Você quer usar aquele cinto maravilhoso. Eu estou aqui com um cinto um pouco mais fino, mas eu precisei pegar ele porque ele faz, ou melhor, ele serve para um exemplo bem clássico que eu vivo passando aqui. E aí você comprou aquele cinto, veio, por exemplo, da China. E nos cintos da China não tem a opção de você colocar o cinto dentro de uma segunda presilha, porque vem a primeira presilha e aí teria que vir uma outra presilha para não ficar a língua do cinto caindo. O que eu faço, meninas? A mesma fita, maravilhosa, um pedacinho, na ponta do cinto mesmo, não precisa ser nele inteiro, ok? Agora é só fazer o que eu fiz nos outros exemplos. Tira a parte da fita dupla face. E eu quero dizer, gente, que não mancha a roupa, não, e desgruda depois da roupa facilmente, tá? Porque eu fiz com roupas, mas não se preocupe. Agora é só colar lá atrás, né? Onde o cinto deveria ficar e não fica. Pronto, gente. Sem língua de cinto para incomodar a gente. Mas eu espero ter ajudado vocês com a dica de hoje. São dicas maravilhosas para quebrar o nosso galho naquele dia que a gente está com pressa. Beijo! A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!